Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso giro de notícias desse sábado, vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as últimas informações, né? Os últimos dias têm sido aí bastante movimentados, com muitos nomes sendo falados, especulados, etc e tal, e é claro que a gente traz tudo aqui no canal, né? Aqui no canal Machão da Gama você fica sempre bem informado. Então faz o seguinte, se você não for inscrito ainda, se inscreva agora, somos mais de 177 mil vascaínos, vamos buscar aqui 180 mil até o fim do ano, será que a gente bate antes de virar 2023, começar aí o ano de Série A com 180 mil, dessa moral aí se você não for inscrito, e deixa o like também aqui no vídeo, que é muito importante pra ajudar o vídeo a ser divulgado pra mais vascaínos. Bom, o vídeo começa depois da vinheta, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começa com um recado aqui do OneFootball. Final de semana sempre tem futebol europeu rolando, né? Não tem mais jogo do Vasco nessa temporada, mas o campeonato alemão, por exemplo, tá a todo vapor e você pode acompanhar ao vivo e de graça no OneFootball. É só baixar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball tem transmissão ao vivo e de graça do campeonato alemão, você não tem que pagar nada por isso, é só baixar, escolher o jogo que você quer assistir e assistir. Não tem pegadinha, não tem que pagar nada dentro do aplicativo, é realmente só baixar e assistir. Além disso, novembro, mês de Copa, o OneFootball tá preparando aí várias novidades sobre a Copa do Mundo. Pra baixar, o link tá na descrição e tem também o QR Code que apareceu agora na sua tela. Bom, vamos aqui falar de possibilidade de chegada, de saída, a gente vai falar aqui de Voivoda, vamos falar de Palácios que pode receber uma proposta aí do Colo-Colo do Chile, o Vasco fez consulta aí também por goleiros, enfim, vamos aqui atualizar todas essas informações. Bom, cara, até o fechamento dessas janelas de transferências, agora esse primeiro momento, né? Até começar ali o campeonato estadual, o Vasco deve contratar cerca de 15 jogadores, né? O Vasco vai fazer uma reformulação total nesse elenco. Então, o Vasco tá fazendo muitas consultas, né? Consultando ali jogadores, etc, empresários, clubes, antes de afunilar realmente as buscas. Exatamente por isso, tantos nomes são falados, são especulados, porque o Vasco tá monitorando o mercado. A expectativa é que algumas negociações avancem a partir da próxima segunda-feira, com o fim do campeonato brasileiro. Nomes como o de Pedro Raul, por exemplo, que é favorito aí pra vir pro Vasco, né? O Vasco quer muito a contratação do Pedro Raul, já tá disposto a pagar a quantia em dinheiro que o clube japonês quer pelo jogador. Então, existe essa possibilidade da chegada do Pedro Raul. A tendência é que a partir de segunda-feira, com o fim do campeonato brasileiro, o Vasco avance em algumas negociações. Bom, a gente tem aqui uma novidade sobre goleiro, né? Uma informação que vem lá de Minas Gerais, do jornalista Tiago Fernandes, que cobre o Atlético Mineiro. É que o Vasco fez uma consulta pelo goleiro Rafael, do Atlético Mineiro, de 33 anos. É o goleiro reserva do Galo, né? Mas o Galo descartou a saída do arqueiro. Fazer uma consulta é diferente de fazer uma proposta, né? É como se o Vasco chega lá no Atlético e fala Pô, Rafael, como é que tá a situação do Rafael aí? Tem possibilidade de negociação, etc e tal. E o Galo já descartou qualquer possibilidade de transferência. E ainda bem, né? Porque, sinceramente, não acho que o Rafael seria o nome ideal pro Vasco, não. Se for pra contratar Rafael, é melhor deixar o Tiago Rodrigues lá, que pra mim são goleiros do mesmo nível. O Vasco também tem interesse no Keiner, goleiro do Internacional, e talvez faça uma proposta após o fim do campeonato brasileiro. E o Vasco também sondou o Marcelo Gruy. O que a gente tem de certeza é que o Vasco vai contratar um goleiro pra próxima temporada. Bom, vamos falar aqui agora sobre possibilidade de saída de jogador, porque o Palácios, Carlitos Palácios, chileno, está na mira do Colo-Colo, né? Clube lá do Chile, que inclusive é o clube de coração do Palácios, né? O Palácios, durante a temporada, causou até algumas polêmicas, que ele deu entrevista dizendo que adoraria jogar no Colo-Colo, por ser o time do coração dele, etc e tal. E o Colo-Colo tem interesse em apatriar o Carlitos Palácios. Só que esbarra no problema financeiro, né? O Vasco fez um grande investimento aí no Palácios, pagou cerca de 8 milhões de reais. Ele tem contrato com o Vasco de 5 anos, então, assim, não é fácil tirar o Palácios do Vasco, apesar do Vasco não dificultar caso alguma proposta chegue. Então, o Colo-Colo estuda dois caminhos para tentar contratar o Palácios para a temporada de 2023. O primeiro, chegar no Vasco e oferecer o empréstimo de um ano, né? Do Carlitos Palácios. E o segundo, tentar negociar a compra de parte dos direitos econômicos do jogador. A tendência é que o Colo-Colo estude essas possibilidades e talvez avance aí com uma proposta para tentar repatriar o Carlitos Palácios. Até o momento, não teve, né, nenhum tipo de proposta. O jogador continua no Vasco, tem contrato aí por mais quatro temporadas, né? Então, um contrato longo, o Vasco fez um investimento. Mas se chegar uma proposta do Colo-Colo, não sei não, hein? Acho que o Vasco até liberaria o Palácios. Se o Palácios terminou a temporada em baixa, quem terminou muito em alta foi o André Santos, né? Jogador que veio da base do Vasco, subiu e foi um dos principais, se não o principal jogador do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O André que está na mira aí do futebol da Inglaterra, né? O Newcastle estuda uma proposta milionária pelo jogador, o Edson Atletal, o PSG monitorando, enfim. Será um dos grandes jogadores aí do futebol mundial em breve, com toda certeza, porque é um garoto diferente. E o André concedeu entrevista ao Globo Esporte.com citando dois pontos interessantes que eu vou colocar aqui para você. Primeiro, ele fala sobre o melhor e o pior momento do Vasco na Série B, na opinião dele. Confiração. Eu acho que não bateu na gente essa dúvida, porque a gente estava bem focado e sabia que a gente iria conseguir esse acesso, mas o momento acho que o mais difícil foi depois do jogo contra o Sampaio Correia, no qual a gente estava tudo planejado. Estava realizando um sonho, não que eu não realizei, era o sonho subir em São Januário, com o meu gol, então, depois daquele jogo lá, quando nós tomamos a virada, foi meio que um baque, nós ficamos bastante tristes, bastante abalados, mas logo em seguida eu tinha que virar a Série, porque infelizmente acabou acontecendo e teria uma final pela frente contra o Ituano. E sem contar esse jogo com o Ituano, que com certeza foi o melhor momento, mas qual outro jogo que você viu assim e falou, não, agora sobe, agora não tem como, que você acha que fora o Ituano, o outro jogo que foi o melhor do Vasco na temporada? Eu acho que ficou marcado com a recuperada, aquela virada lá que muitos não acreditavam na gente, muitos não acreditavam na gente, não acreditavam que a gente poderia virar aquele jogo, muitos achavam que depois daquele jogo ali ia ser só de cadência, mas pelo contrário, a gente tirou força, mostrou o quão nosso grupo é ouvido, o quão nosso grupo é forte, se eu não me engano, Alex Teixeira não tinha feito nenhum gol, estava via um pouco pressionado e apareceu no momento certo, na hora certa, fazendo dois gols e mostrou a força do nosso grupo, porque os três gols que a gente fez, os dois que fizeram o gol vieram do banco, que foi o caso do Tubarão e o caso do Alex Teixeira, então ali foi o divisor de águas e ali a gente falou, nós subimos, depois daquele jogo lá foi fundamental para a nossa sequência na Série B. E depois o Andrei fala sobre a emoção de ter estreado pelo Vasco com 17 anos, aí no garoto, chegando ali nos profissionais, ele tenta explicar o que ele sentiu quando o Zé Ricardo chegou para ele e falou que ele ia jogar. Ah, eu lembrei até hoje como foi, que foi um saluminhão, tem um jogo contra Chapecoense, a gente passava por um momento muito difícil na competição, um jogo bem complicado na Chapecoense, que foi debaixo de chuva, um jogo muito truncado, que terminou o empate e a gente vinha em sequência de três empates e o nosso time estava pressionado, mas eu lembro como se fosse hoje, três dias antes dos jogos, o Zé Ricardo chegou em mim, conversou comigo, falou para mim ser feliz dentro de campo, fazer o que eu sei que daria tudo certo, desde então aí eu me emocionei já, cheguei em casa muito feliz, que era garoto, não sou garoto, mas tinha 17 anos, eu me senti contando para os meus pais, e ele falou, é filho, chegou esse momento agora, esse momento de brilhar, então desde então aí eu pude contribuir dentro de campo e ajudar a minha equipe. Está aí, né? Esse foi André Santos, um dos destaques do Vasco aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e um dos jogadores mais desejados aí pelo futebol europeu, que vê muito talento em cima do André. Em breve deve chegar aí uma proposta pelo jogador. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Voivoda, que é o alvo do Vasco, para a temporada de 2023, e saiu hoje uma reportagem do jornal O Lance, dando conta que o Voivoda não deve permanecer lá no Fortaleza, e que o Vasco realmente é o favorito, para contratar o Voivoda na próxima temporada. A reportagem do Lance apurou que o técnico Voivoda tem o perfil que mais agrada ao diretor esportivo da 777, o Johannes Sports, e que o nome do treinador esteve em pauta, inclusive para substituir Zé Ricardo quando ele pediu demissão lá durante a temporada de 2022. Mas na época, o grupo norte-americano ainda não tinha sacramentado a compra de 70% das ações da SAF, e com isso não pôde avançar para tentar tirar o Voivoda lá do Fortaleza. O Voivoda aparece nesse momento como a única opção do Vasco, é quem o Vasco quer para 2023. O Vasco não está nem estudando ainda o plano B, vai entrar com força para tentar tirar o Voivoda lá do Fortaleza, segundo aqui as informações do Lance Net. O Odai Helma, que estava em pauta, ainda não recebeu nenhum tipo de contato com o Vasco, e o André Jardini, outro que também esteve em pauta, também até o momento, nada no contexto atual, nem está nos planos da 777. O Voivoda está em fim de contrato lá com o Fortaleza, e nas últimas entrevistas, ele adotou um tom de despedida, para falar sobre o clube que tenta mantê-lo. O Fortaleza quer que o Voivoda fique para a próxima temporada, mas o que a gente vê nas entrevistas do Voivoda é que realmente parece que ele não vai ficar. O clima é de pessimismo lá na diretoria do Fortaleza, que acha muito difícil manter o Voivoda. Segundo aqui a matéria do Lance, além do Vasco, outros grandes times no Brasil possuem interesse no Voivoda, mas o Cruz Maltino é quem aparece com mais força no momento para contratá-lo. O Corinthians também tem interesse, até o próprio Atlético Mineiro também tem interesse, mas segundo o Lance, o Vasco é quem aparece nesse momento, como favorito, para tentar buscar o Voivoda na próxima temporada. Vamos aguardar, tomara que realmente aconteça, porque é um baita treinador, e começaria aí com o pé direito, esse projeto da 777. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, saudações das Caínas, até a próxima. Fui!